A conectividade é uma das tecnologias que diferenciam a trânsito no segmento de vans. Ela é a primeira com um modem de série embarcado. É o Ford PES Connect, que coloca o veículo na palma da mão do cliente, onde ele estiver, agilizando os serviços, transformando a produtividade e fazendo com que o seu tempo de operação seja otimizado. É uma experiência nova de interação com o veículo. Baixando o aplicativo Ford PES e habilitando o acesso de dados, o cliente pode saber o status da trânsito, a sua localização em tempo real e enviar comandos remotos pelo celular. Comandos remotos como, por exemplo, travar e destravar portas, checar o nível de combustível, a quilometragem e até mesmo o quanto falta para sua próxima revisão. Outra função muito importante para o cliente que precisa do veículo sempre pronto para trabalhar é o alerta de modos de falha. O modo embarcado trabalha conectado com todos os sistemas eletrônicos da trânsito e pode identificar mais de 3 mil modos de falha, desde uma simples falta de água no reservatório de limpador de para-brisas ou até mesmo uma variação de desempenho no motor. Se acontecer algum problema, o sistema acende uma luz no painel e, ao mesmo tempo, um alerta enviado para o celular, indicando o tipo de falha, a sua gravidade e o que é preciso ser feito para corrigir. Se for uma coisa simples, o cliente pode se programar para consertar no momento que for mais adequado. Se for um alerta mais urgente, que pode afetar o funcionamento do veículo, a assistência 24 horas entra em contato com o cliente de maneira proativa para entender o que está acontecendo e ajudar o cliente a encontrar uma solução. Tudo isso pensando para manter o veículo rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O FordPass também dá acesso ao Agenda Ford, que traz a programação de serviço de todas as concessionárias da rede. O cliente pode escolher o melhor dia e horário para ir à oficina e até o box, e o técnico que vai atender o seu veículo num atendimento personalizado para suas preferências e necessidades. Tudo muito prático e simples, de maneira 100% digital, sem necessidade de contato humano, valorizando o tempo do cliente. A conectividade também agiliza o atendimento. Toda vez que o cliente faz o contato com os canais da marca, o atendente já tem na tela o histórico e os dados atualizados do seu veículo. E essa facilidade faz toda a diferença para quem usa a trânsite como uma ferramenta de trabalho. Com a conta do FordPass, o cliente pode gerenciar até 10 veículos e também gerar relatórios personalizados. Essa experiência de conectividade é complementada também pela central multimídia. A trânsite vem de série com o SyncMovie, uma central completa e avançada, com tela sensível ao toque, de 8 polegadas, comandos de voz e conexão com Android Auto e CarPlay. Ela já vem com o FordPass e outros aplicativos instalados de série, como Waze, Spotify, Zelo. E se o cliente quiser baixar outros aplicativos, é só se conectar a uma rede externa de Wi-Fi, sem precisar ocupar a memória do seu celular. O SyncMovie tem também um botão que dá acesso direto ao 0800 da Ford, por meio do celular pareado. Se precisar entrar em contato com a nossa central de atendimento ao cliente ou a nossa assistência 24 horas, você pode fazer isso usando apenas um toque. São recursos focados no cliente e suas necessidades, pensados para facilitar a sua jornada. asseguram produtividade e rentabilidade de qualquer negócio.